Como parcelar a fatura de um cartão de crédito BMG? Vou mostrar um passo a passo para vocês. Teve uma atualização no aplicativo BMG e disponibilizaram essa opção de parcelar fatura. Antes de começar o parcelamento, você precisa ter um saldo para ter o valor mínimo de entrada. Vou mostrar aqui mais na frente, mas antes pessoal, se inscreve no canal, deixe um like no vídeo já na tela inicial da sua conta BMG, clique na opção cartões. Clique agora em ver faturas. A fatura estando fechada, provavelmente aqui nessa tela irá aparecer um valor zerado. Então você puxa a tela para o lado direito, para o seu lado direito, para aparecer o valor da fatura que você falta pagar, certo? Está aqui pessoal. Aqui nessa tela tem a opção de pagar e parcelar fatura. Clique na opção parcelar fatura. Nessa tela, aqui vai dizer qual o valor mínimo para você dar de entrada. Você pode dar um valor mínimo marcando a primeira opção ou pode digitar um outro valor maior, certo? A preferência é sua. Então no seu saldo da conta tem que estar o valor mínimo ou maior do valor mínimo, certo? Clicando em outro valor, você vai digitar um outro valor. Você vai digitar o valor que você quer dar de entrada aqui nesse campo ou o valor mínimo. No meu caso, o valor mínimo é de R$ 65,86. Pode variar pessoal de acordo com o valor da fatura. Logo após escolher o valor da entrada, logo embaixo, onde estou marcando, aqui irá aparecer o restante que vai ficar para parcelar e o total de parcelas com os valores das parcelas. Se por acaso você colocar um valor maior de entrada, os valores das parcelas irá diminuir. A entrada maior, o valor da parcela menor. No meu caso, o restante ia ficar R$ 284,14. 7 parcelas de R$ 65,86. Aqui para mim não deu a opção de escolher a quantidade de parcelas. Já apareceu específico, 7 parcelas. Nem deu para ajustar para mais e nem para menos. Se para você apareceu essa opção de escolher a quantidade de parcelas, deixa aí nos comentários. Então você vai olhar aqui a quantidade de parcelas e os valores dessas parcelas. Se você quer realmente parcelar, clique em continuar. Mas ainda não finalizou pessoal, certo? Você vai ler o resumo ainda. Esse é o resumo. Aqui está o valor das parcelas. A quantidade de parcelas com os valores. Tem também o dia da primeira parcela. Está aqui. A taxa de juros do parcelamento pessoal é 13,8%. Mais taxa de IOF R$ 4,31. Eu acho muito caro. Para mim, na minha opinião, não compensa fazer esse parcelamento. Sai muito caro. Só para você entender. Na minha fatura dei R$ 65,86 de entrada. Ficou o restante da fatura R$ 284,14. Então, com essa taxa de juros de 13,8% e IOF, vai ficar no valor total de R$ 461,02. Praticamente vai aumentar o dobro pessoal. De R$ 284,14 para R$ 461,02. Onde eu estou marcando é esse valor total que você vai pagar por parcelar. Então, se você parcelar a fatura, vai mostrar aqui o valor total para pagar. E já do outro lado, tem aqui a data da última parcela. Lembrando pessoal, o valor que você der de entrada volta como limite. E você vai pagar normalmente as parcelas nas faturas. Na próxima fatura, já virá o valor da parcela do parcelamento. Eu não vou continuar com esse parcelamento. Porque eu achei muito caro. Então, não vou prosseguir. Certo? Mas essa é a minha opinião pessoal. Se você está decidido, então pode parcelar. Então, você vai verificar aqui os valores. Se dá para você. Se você quer realmente parcelar, clique em confirmar parcelamento. Ao confirmar o parcelamento, automaticamente vai descontar o valor da entrada no seu saldo. No saldo da sua conta. Certo? E pode demorar um pouco para atualizar aqui o parcelamento na sua fatura. Ok? Então é isso pessoal. Se eu lhe ajudei, se inscreve no canal. Deixe um like no vídeo. Dúvidas? Deixe nos comentários. Vou ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.